Hoje mais cedo, Isabelle deixou em aberto o futuro com o Matheus fora do reality. E o Matheus falou que tem outras coisas pra... Ela diz, Matheus, tem outras coisas pra resolver. E aí o Matheus, será que vai dar pra eu ir no Amazonas quando tiver festival lá? As pessoas não vão me atacar lá, não? Aí a Isabelle, claro que não, Matheus. Ha 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 ha, olha lá, ninguém vai ficar falando disso. Será que você vai querer ir? Aí o Matheus, capaz que não. Então, falei que quero ir ao festival de Parintins. Independente do que tiver que acontecer, disse ele ali. Foi aí, gente, que a Isabelle falou. É? Independente do que tiver que acontecer, Matheus? E aí o Matheus, vai que tu chega lá fora e diz. Bem que o Matheus poderia estar no meu dia a dia. Estou brincando. Estou de frescura. Disse ele ali, partindo pro ataque, né? O moço não é bobo nem nada. Aí a Isabelle vira e fala assim. A Lani até conversou isso comigo ontem. Não, acho que Matheus tem outras coisas pra resolver. Mas, se tu quiser dar uma volta lá no Amazonas, você vai amar. Yee-haw! Quem chipa esse casal, hein? Ah, olha, quem gosta desse casal, bota coração amarelo. Porque independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, a gente tá falando do pós-competição. A gente tá falando da vida deles fora do reality show. E nesse caso, me desculpa, eu acho legal, eu gosto do casal e eu desejo, inclusive, que eles permaneçam juntos aqui fora, né? Porque aí a competição acaba, cada um vai pro seu canto, né? Então, nesse sentido, eu gosto muito de ter Matheus Alegretti e Cunhã juntinhos ali no pós-BBB, tá? Porque aí é a vida que continua, é a vida real, galera. Aí já não tem mais câmera, eles são pessoas que nitidamente são mais reservados, vão ficar na própria intimidade. Então vai ser bem bacana poder acompanhar eles nesse pós-BBB, de repente, como um casal, certo? Me diz aqui o que você acha dos dois. Se você chipa esse casal, se você também acha que vai dar certo. Comenta, se inscreva aqui no canal de cortes e dá essa moral pra gente aí, tá legal?